De acordo com a Lei Complementar Estadual 317-2005, dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências, é correto afirmar que o procurador do Estado não poderá participar de comissão de concurso quando concorrer parente com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, bem como seu cônjuge ou companheiro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 76. O procurador do Estado não poderá participar de comissão de concurso quando concorrer parente com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, bem como seu cônjuge ou companheiro.